E agora a gente fala de um dado preocupante. Santa Catarina fechou mais de 31 mil vagas de trabalho no primeiro semestre deste ano. A gente conversa sobre este assunto agora com a repórter Graziane Ubialli. Bom dia Graziane, esse é o pior índice em 14 anos, é isso? Bom dia Rafaela, bom dia a todos, exatamente isso. Mas a situação não está apenas aqui em Santa Catarina, né? Isso se reflete no país inteiro. Nesses primeiros seis meses de 2016, apenas três estados conseguiram se manter com saldos positivos. Ou seja, mais contratações do que demissões foram Goiás, Mato Grosso do Sul e Roraima. Os demais estados também tiveram problemas. O economista do Diese, José Álvaro Cardoso, faz uma análise deste cenário. Acompanhe. A recessão brasileira, a crise política, num contexto de crise mundial, piorou muito a situação do mercado de trabalho. O que afeta, obviamente, a população que mais precisa, que são os trabalhadores. Não dá para afirmar nada em relação a melhorias. Para 2017, o emprego, assim como o restante da economia, ainda é uma grande incógnita. Bom, o governo aqui de Santa Catarina e também a iniciativa privada, né? Os setores privados estão muito otimistas, ao contrário do que o economista coloca, né? Eles acreditam que o dinamismo da nossa economia, da economia do estado de Santa Catarina, pode sim trazer mudanças aí para o próximo ano. E a gente também espera por isso. Voltamos com vocês aí no estúdio.